pelas nossas redes sociais, que estaria conosco, Piada Boçoroca, para mais um duelo de versos. E como eu digo sempre, eu sempre desejo boa sorte para o companheiro. Muito bem. E, naturalmente, Rafael, quem sai cantando sou eu, meu companheiro. Bora! Eu fico muito nervoso se um poeta me provoca. Esse saiu das missões pra morar numa asbiboca. Mas hoje eu vou te empurrar pra dentro da tua toca. Porque aqui burro não pasta e hoje eu vou dar um basta no Piada Boçoroca. No Piada Boçoroca, tu sabe, eu também sei. Que é hoje que eu desbanco esse tal de novo rei Pois alguns dias passados na Expo Inter ter ganhei E hoje é o meu compromisso Determinar o serviço que outro dia eu comecei Tu não termina o serviço Tu tens que brigar parelho Tu tens que brigar parelho Porque eu nunca vi leão Perder briga pra um coelho Trouxe-se um coelho Trouxe-se um coelho Trouxe-se um coelho trançado Pra me botar de joelho Só que eu vou te dar um bote Vou tirar o teu chicote E te bater com o próprio reino Cruzes Um abraço, bugio tomador De bater com o próprio reino Eu até vou mais além O teu verso é nota zero E o meu verso é nota cem Pois quando o pé abre a boca Os anjinhos diz amém Tu só bate em refugio E a não ser no viturugo Nunca bateu em ninguém Nunca bate em ninguém Diz que eu sou a nota zero E é por isso, meu colega Cantando eu não te tolero És bem mais fraco que eu vi Te digo por ser sincero Duma briga eu não me escondo E desses corpo redondo Empurro pra onde eu quero Empurro pra onde eu quero E hoje o teu lombo eu lanho Porque tu já me conhece E sabe que eu não sou estranho Se eu não puder comer o meu reino Eu vou te chamar no estanho Quero te dizer, Chiru Que galinho que nem tu Não aguenta o segundo banho E por tu não tomar banho Tais grande igual um balão Que a criançada carrega Pendurada num cordão Por ser mais leve que o ar Voa pela imensidão E se tu és uma bexiga Só vou furar a barriga Para ouvir a explosão Para ouvir a explosão Já tá esquentando o clima O senhor tá apelando Porque é fraco na rima Mesmo assim eu te respeito E tu tem a minha estima Mas tu é muito debochado Você tá me achando pesado Juro que eu saio de cima Se o senhor saiu por cima Foi aí que tu caiu Para vir no meu programa Pro Rafael tu pediu Diz que vinha me bater Prometeu mas não cumpriu Tu é louco por ofício Só não sei de qual hospício Que esse doido saiu Que esse doido saiu Pra Deus eu peço clemência Porque eu me desloquei Vim lá da minha querência Por isso digo parceiro Quero que tenhas consciência Eu quero dizer pra ti Que se hoje eu tô aqui Foi só por tua insistência Diz que comprou um buzão Não tem teu nome na lateral Ônibus de vender verdura Na vila pro pessoal Pessoal Mas não faz um show sequer E quer ver bancar o tal Porque o cara que contrata Um vendedor de batata Pra mim é débil mental 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 Tu não vem me ofender Com esse nariz de cegonha E um dia ganhar uma trova É coisa que o senhor sonha Pra um índio da cepa pura Acho que vender verdura Pra mim nunca foi vergonha Meus amigos A pua tá forte Nós vamos dar mais dois versos Pra cada trovador Nós vamos entrar madrugada Cruze! Claro que não é vergonha E eu não te envergonhei Só que no mundo da trova Sou eu quem escrevo a lei E a partir desse momento Um conselho eu te darei Põe juízo na cabeça E por favor tu não te esqueça Dessa surra que eu te dei Chegou me dá um arrepio Desta surra que eu te dei Chegou me dá um arrepio Desta surra que eu te dei Acho que mentiu pro tio Ou talvez tu tá sonhando Que tá na beira do rio Hoje vou te dar um fim Dizer que bateu em mim É coisa que só tu viu Você não pensa direito É coisa que só tu viu Você não pensa direito E um novo reino Improviso Pelo povo eu fui eleito Bote na tua cabeça Que tu me deve respeito Termina a brutalidade Porém a nossa amizade Vai seguir do mesmo jeito Vai seguir do mesmo jeito Vai seguir do mesmo jeito Aí que eu dou valor Aí que eu dou valor Pois tu sabe Marco Aurélio Que eu respeito o senhor Tira o chapéu pro seu gildo Que foi rei dos trovador E minha despedida eu faço Quero dar um forte abraço Quero dar um forte abraço Aqui no meu professor Júzi Aê, faz uma pegada de verso Júzi